Além também do lateral, tantas, muito bem na velocidade, então esse jogador se destacando por enquanto na Napolina. Nesse momento são 11h24 da manhã em Anápolis. Giovani distribuiu, fez o passo para o tantas, atenção, entrou na grande era, cruzamento, o goleiro resolveu, não rebote, gol, virada, 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 gol, 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 Anápolis! Tempo, 1x1, Dantas driblou 3, driblou 4, passa... Afrontando contra a equipe, é da Napolina, o lançamento do... Devote, a bola pingada para o Dantas, atenção, Dantas dominou, na bola grandeada, deu a caneta, quem joga dessa? Trouxe o gol para a esquerda! Música 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 Agora é só o topo da panela e criamos O segundo tempo autorizado O lançamento de... Quarta saca na panina Quarta saca na panina Quarta saca na panina Quarta saca na panina A Napolini com a menos agora avança com o Dantas Enfia a bola para o Giovani Vai para a sua marcação Giovani devolveu com o Dantas O goleiro na rede por fora Na rede por fora O short do Dantas Mesmo na saída do goleiro Matheus Tem campeonato goiano O Livante ergue a bola para o lado esquerdo O Dantas pega A atenção Tenta o Dantas Cruzamento na área Cabeçada Tem que chegar para frente Ainda tenta a Napolina É bom domínio Entra na grande área O passe Corta a área direto Tira a saca do Galo Ainda o Dantas Insistiu Apasta o André no chutão Apasta o André no chutão A Napolita é um grande time Faz uma boa campanha Principalmente na Goina Cup O Anápolis é um time raçudo Mesmo sendo um time de solinha Cruzamento na área O jogo dominou O Dantas conseguiu adiantar muito bem O Dantas conseguiu adiantar muito bem Opa Falta marcada O Dantas International O Dantas Sexta O D veces Os Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri